O presidente Lula brincou para falar sobre as economias. O presidente Lula disse que o governo tem que lidar aos mais jovens e aos direitos de planejar a família. A energia já tem. Segundo o investimento, quase metade das famílias, que ainda tem casos de até 10 salários mínimos, em quilômetros preenitivos. Quando a renda de cada integrante é de 2 anarquias ou raízes, só 21% tem um número maior de dinheiro. O campo de todos é que existe essa informação. O governo federal, de outra vez, vai fazer campanhas, mas a população sai a planejar a própria família. Aquele que está o público da periferia, a prova, a diferença que o diga, até para quem já está grávida. É só uma filha de bunda. Que bom, minha filha, a mamãe parou. A mamãe já parou.